Tô filmando, tô filmando, tô filmando, tô filmando Não tá dando nem pra matar vocês, não dá pra matar vocês Aí deu Tá lá, matando nós, é eles, ah faz pra mim, filha da puta Ah, por que nunca acontece pra mim? Mata não, mata não Por que nunca faz comigo? Para, viado Deixa eu te matar, deixa eu te matar Cês tão com um monte de experiência, deixa eu matar vocês Não sei Deixa eu matar vocês, é a minha experiência Eu sei, mas deixa eu matar vocês Que da hora Cavalo Ah, faz isso pra mim Como que eu vou matar ele, seu cavalo Assim que não vou reportar o mané Vou parar de gravar Vou parar de gravar aqui Vou parar de gravar aqui Então, eu vou parar de gravar aqui